O gravar hoje está em altas escalas. Você pode encontrar o gravar nas coisas mínimas, nas coisas complexas, mas o resultado é inesperado. Ela falava, eu fiz uma música aqui, que era gravar para o telefone, botou um tempo ali, botou um baixo, botou um loop, um. Então, basta pegar uma pequena coisa que está ouvindo pelas rádios ali, né? Bem, vamos primeiro falar aqui com o pessoal que está chegando hoje, o que eu preciso, pelo menos, para fazer uma gravação. Eu preciso de um computador. Primeira coisa que eu preciso. O computador em si tem a placa dele, é um porte, ele tem algumas coisas que podem ser usadas, né? Para poder facilitar essa gravação. Então, um computador é dispensável o outro. Quando a gente fala de computador, a gente nunca fala de base, por exemplo, celular. Hoje, você pega um iPhone aí, tem um tablet, tem alguns programas de gravação, de editoração, entendeu? Você pode hoje, por exemplo, pegar um iPad, você consegue fazer uma gravação na bela do iPad. Né? Você passa o aplicativo e o princípio de qualquer programa de gravação é o mesmo que nós pensamos semana passada, quando passasse com o Brasil. Então, a primeira coisa que nós precisamos é de um? De um? Não! Fala fora, pelo amor de Deus,, deixa eu falar sozinho, não. Precisamos de um? Computador! Segunda coisa que nós precisamos, gente, é de uma interface. O que é uma interface? É um aparelho que recebe as captações analógicas e transforma tudo em sinal digital. A gente liga ele em um cabo SP, em um cabo FILE, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos é dar um computador e esse computador vai estar ligado a uma interface. Depois dessa nova conexão, nós vamos precisar de uma caixa ou de um fone. Eu posso ter um sistema de gravação delicado, por exemplo, para me gravar guitarra e não pegar nada para comprar um monitor, mas eu posso comprar um fone, ficar no fone, mix no fone, faça o que for, se tiver que ser feito, ok? Eu posso utilizar também a placa onboarding do computador. Tem gente que faz isso, às vezes tem esses cabelos como esse aqui, ó. Você bota dois canais RCA e o V2, encaixa no computador e alguns dos computadores devem comer no caso de auxiliar. É a mesma qualidade, professor? Não, não é a mesma qualidade, mas funciona, né? Para ser visto. A princípio, o que eu quero passar para vocês é que vocês têm que ter a necessidade de registrar, né? Somar, colocar as coisas, pegar as boas ideias. Ah, eu estou estudando canto. Pô, vai lá. Tira o momento do teu dia e grava, né? O que você está cantando. Grava o que você está estudando. Pô, eu estou pensando. Tchau, tchau. Tchau.